Oi gente, tudo bem com você? Meu nome é Catiúcia Brito, esse é o meu canal Diário by Cati. Hoje eu vim responder mais uma tag. Essa tag eu vi há muito tempo no canal do meu amigo Adriano Tavares. Um super beijo meu querido amigo e só agora eu revendo ali as tags que eu anotei para um dia responder e cheguei, parece que hoje é o dia de responder. A tag se chama No Momento. Vamos lá, eu vou olhar aqui onde eu estou no vídeo que ele gravou e eu estou com as perguntinhas dessa tag. A primeira perguntinha é, meu creme dental é? Eu uso esse creme dental aqui, o White Fresh, que eu compro no supermercado, né? Todo mundo sabe aqui do meu canal que eu faço supermercado no Euro Spin, que é um supermercado conveniente aqui da Itália. E esse creme dental eu compro lá, ele é de menta, anti-cária, hálito fresco e anti-tártaro. Eu gosto. Próximo, segundo, meu shampoo é? Normalmente shampoo eu uso qualquer um, mas no momento eu compro esse daqui também. Ele é um litro, ele é um litro, é um litro, ele é um shampoo neutro, como vocês estão vendo aqui, ele é para qualquer tipo de capelo, extrato de algodão e semi de lino. Ou semi de lino, eu esqueci agora, semente de linhaça, eu acho. Bom, esse shampoo é muito bom, ele é grande, ele é neutro, porque a gente está no verão e praticamente a gente lava o capelo quase todos os dias, por causa do calor, vai à praia, vai na piscina, então eu normalmente uso neutro e um litro. A família todinha usa, porque ele é para todo tipo de capelo. Aí, terceira é? Meu condicionador é? Já o condicionador, o meu preferido é o Pantene. Eu também compro esse daqui grande, porque serve para o meu cabelo e para o cabelo da Sophie, que temos o cabelo seco, ressecado, né? O da Ketlyn é diferente e seco só nas pontas, e o do Paulo é normal. Esse daqui regenera e protege, ele tem na composição Pantene Pro-V, ele hidrata, ele protege, ele tem uma coisa muito boa, que é o tipo Bepantenol, que nutre os cabelos e o meu cabelo, qualquer condicionador. que tem esse Pantene Pro-V, faz muito bem, hidrata muito meus cabelos. Agora, quarta, meu fio dental é? O meu fio dental é esse daqui, que eu também compro no supermercado. Ele não tem nem marca, aparentemente, na embalagem, né? Porque ele vem com lá a descrição do produto e mais coisa. E aqui só tá escrito o filo interdentale, que é fio dental, né? E tem várias línguas, e ele é simples assim. É o que eu uso. Agora, quinta, meu programa de TV preferido é? Meu programa de TV preferido é? Novelas. Mas aqui na Itália, eu não assisto a novela brasileira na TV, então não conta, né? Então vamos lá, um programa de TV favorito. São os programas de quiz, de perguntas. Aqui tá passando a Caduta Libera, que é aquele programa que eu, se não me engano, eu vi no Brasil, que a pessoa, né? O concorrente, ele cai no buraco, se ele não responde a pergunta certa. Tem reação, reacciona em catena, acho que é assim que se diz em italiano, que é uma palavra que te leva a uma outra palavra. Então eu gosto de programas assim, de quiz, de perguntas, esse tipo de programa. Serve também pra aprender palavras novas em italiano. Sexta, meu lanche favorito é? Meu lanche favorito é o cheese bacon do McDonald's. Sétima, dia da semana que mais amo é? O dia da semana que eu mais gosto é o? No verão, sábado. E no inverno, domingo. Porque no verão, no sábado, sempre tem algo mais divertido pra fazer nas cidades vizinhas, ou aqui mesmo em pré-sezano, na cidade maior, aqui sempre perto. No verão tem coisa em vários locais. E de inverno, porque no domingo eu saio, porque no inverno passamos a maioria dos dias invernados dentro de casa. Então sempre, todo domingo a gente sai, eu vou almoçar na minha sogra. E depois do almoço a gente sempre faz um passeio, vai no shopping, ou sempre um passeio dentro do carro, porque é quentinho, né? Porque aqui no inverno, chupega de frio. Oitava, meu passatempo é? O meu passatempo é esse. É estar navegando na internet, sabendo mais de tecnologia, de produtos novos que saíram no mercado, de aplicativos pra celular, de estar nas redes sociais, Facebook, Instagram, interagindo nos grupos. Um beijo, falar em grupos pras youtubetes. E é isso que eu faço no meu passatempo. Camisa que mais uso em casa é? Camisa que mais uso em casa? Não tem uma camisa que eu mais uso em casa. Porque eu, normalmente eu separo as roupas, né? As roupas de casa são aquelas roupas mais surradinhas, aquelas roupas mais usadas, que já estão bem acabadinhas. E roupa de sair é de sair. Minha mãe sempre já cresceu nos dizendo isso. Então, separa no guarda-roupa, as roupas de casa e as roupas de sair. Então, eu não tenho a camisa, que eu tenho muita camisa. Camisa que mais uso em casa. Então, é aquelas de casa. Décima. Minha mania esquisita é... Minha mania esquisita? Não é bem esquisita? Eu até já disse em outro vídeo, que é mania de ter tudo no mesmo local. Ninguém pode mudar as coisas de lugar. A não ser eu. Se eu mudar uma coisa de lugar, tudo bem. Mas se outra pessoa vier e tirar do lugar, eu fico com raiva. Então, eu acho que isso é esquisito, né? Bem esquisito. Décima primeira. Mês do ano que você mais gosta é... Antigamente, na minha infância e adolescência, o mês que eu gostava mais era o mês do meu aniversário. O mês de outubro. Tinha o dia das crianças, o mês do meu aniversário, ganhar presente e tudo mais. Então, o mês que eu mais gostava era o mês de outubro. Agora, morando aqui na Itália, o mês que eu mais gosto é... julho. O mês de julho no verão e o mês de dezembro no inverno. De dezembro, porque tem as festas de Natal, ano novo, aquele espírito natalício de presente, comprar presente para os amigos, para a família, receber presentes e tudo mais. julho, porque no verão, porque é verão, porque tem muita diversão, a gente sai mais para passear e tudo. Minha frase é... Minha frase tem a ver tudo com a vida. Viver a vida. Viver a vida intensamente, como se fosse o último, e viver cada dia da melhor forma possível, se puder. Mesmo a coisa tanto difícil, pode ser até uma coisa triste, não que eu vá dizer, aí morreu um parente e eu vá pular de alegria, não, mas naquele momento acreditar que a pessoa se foi, porque chegou a sua hora e porque Deus quis assim. Então, não se lamentar das coisas que acontecem, porque tem que acontecer, e eu acredito nisso. O beijo na boca é... O beijo na boca é bom, muito bom, muito bom, muito bom. Sexo sem amor é... paixão, atração, é isso. Amor sem sexo é... amizade, a velhice é... a velhice é... é um momento crucial, eu acho, da vida de uma pessoa, é chegar à velhice. A velhice que eu digo é chegar a ser velho mesmo, a não... a deixar de fazer aquilo que se fazia até a fase adulta, não poder mais fazer... é... nada em casa, trabalho, andar, escrever, ler, esse tipo de velhice. Já é quase... a etapa final, né? lembrando que esse tipo de velhice que eu tô falando agora, mas tem o velho ou a pessoa madura que tem tanta coisa ainda pra viver, se divertir, né? Não tem uma idade certa da pessoa madura e a velhice. Não tem uma idade certa. Pra mim, a velhice é aquela que já não consegue fazer mais nada, que já chegou na etapa final. E a pessoa matura é até antes da velhice, digamos assim. A verdade é. A verdade é dizer tudo, não esconder nada. E sabendo que tudo que se esconde, a mentira, um dia é descoberta. E aí a coisa complica. Então, eu odeio, eu detesto a mentira, eu prefiro que me faça chorar hoje, que seja ruim hoje, mas que depois depois passe. do que uma mentira e depois me faça sofrer muito mais no dia da descoberta. Minha escova de dente é? Minha escova de dente é normal. Eu acho que não tem nem marca. Minha escova de dente, não sei. É normal. Minha prioridade de vida é? Minha prioridade de vida é a minha família, é viver bem, viver intensamente. Cada dia, cada dia eu procuro viver bem na medida do possível, né? Se hoje eu tô aqui, eu tenho que arrumar casa. Eu vou lá arrumar casa escutando música, me divertindo. É assim. Ou então eu tenho um monte de roupa pra estirar. O que é que eu faço? Coloco a novela enquanto eu tô estirando, eu tô ali assistindo a novela, passando o tempo e fazendo duas coisas ao mesmo tempo. Uma coisa que eu gosto e uma coisa que eu praticamente não gosto. Então, a prioridade de ver bem a vida, como ela chega e a minha família, né? fazer tudo o meu possível pra minha família. O que eu puder fazer por eles, eu faço. É isso. Foram essas perguntinhas, 19 perguntas. É como eu digo pra vocês, sempre quando não tem aquela taguei seus amigos. quem quiser responder, quem gostou das perguntinhas, fiquem à vontade pra responder. Lembrando que essa tag foi criada pelo meu amigo Adriano Tavares. Um super beijo maravilhoso pra você e um alô aí pro My Love. E é isso. Pra você aí que gostou do meu vídeo, não esqueça de clicar em gostei pra mim. Se é a primeira vez que você está no meu canal, não se esqueça de se inscrever aqui, ó. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.